O que acontece no Brasil hoje, e isso não é diferente no Piauí, é a necessidade de muita responsabilidade para evitar que a gente tenha uma situação de colapso na nossa rede de saúde. Para isso, adotamos medidas. Medidas que funcionam o restaurante, mas ele tem o limite até as 23 horas. Funcionam outras atividades, mas seguindo um protocolo com novas restrições. O objetivo é conter transmissibilidade e, com isso, salvar vidas.